Bom dia a todos. Estamos aqui na Escola Municipal Joana Benedita Rangel e os portões acabaram de se abrir para o pessoal fazerem a prova do Enem. Como vocês podem ver, os alunos estão chegando e até uma hora os alunos podem entrar. Depois disso, perdeu a prova, pessoal. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídio. Tchau, tchau.